Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma igreja em São João del Rey, perto de Tiradentes, lá em Minas Gerais, que é a igreja de São Francisco. Ela começou a ser construída por volta de 1770, 1774. Ela tem alguns projetos e algumas obras do Aleijadinho. Quem nos guiou nessa visita foi o Sr. Ronaldo, que é um guia lá do local. E ele puxa um pouco para a questão do Aleijadinho e a maçonaria. Então ele tenta evidenciar na igreja alguns elementos que levariam à conclusão que o Aleijadinho teria sido um maçom. Espero que vocês gostem da visita. O lugar é muito bonito. As peças lá, todas as obras de arte da igreja e a cidade de São João del Rey é muito bonita. No final desse passeio, vocês vão ver o túmulo do presidente Tancredo Neves. Ele está sepultado nessa igreja. Esse cemitério da igreja fica atrás da igreja. E ele está sepultado lá. Ele foi o presidente que foi eleito assim que acabou a época dos militares no Brasil. Mas ele não chegou a tomar posse. Quem acabou tomando posse no lugar dele foi o presidente Sardem, que era vice dele. Acabou sendo o presidente da república. Então eu espero que vocês gostem do passeio, da visita com o Ronaldo. O senhor Ronaldo está nos apresentando aqui a igreja de... São Preciso de Assis, 1774, que é a data do povo. Onde o senhor está entrando em 1741. Aqui a gente vai falar sobre igreja, sobre maçonaria e sobre a lei da igreja. E isso aqui em São João Del Rey. Ele mandou eu falar bem devagar, que nem mineiro. Os painéis são pinturas vegetais. O amarrão tirado sub da bananeira, o roxado sub de um vermelho do qual o Brasil, o amarelado feito com crá, e o gelo de um parada corralho e liga o painel e nunca foi restaurado. Neste painel da direita de 1859, quem pintou foi o francês, Alexandre Peri, que a igreja contratou naquela época. O mais importante do quadro é que o senhor vai olhar o rosto dele, ele está olhando para o senhor. O senhor vem entrando, olhando o rosto, ele vai ganhar o senhor. Piso da igreja, onde entrava os mais pobres, eu queria ter um quadradinho desse na minha parede. Porque hoje o patrimônio vem atrás, querendo na praia, diz que ele é assim. E onde entrava os mais pobres naquela época. Largura da parede da igreja, em torno dela todinho, 2 metros de largura, pedras de pedra e roda de cantarinha. Esse espaço aqui. A pedra de sabão, a pedra de cantarinha. De onde o senhor está pisando? Para baixo, 16 metros de profundidade. De onde o senhor está pisando? Para cima, 37 metros de profundidade. E assim que o senhor entrar nessa segunda portada, eu só vou olhar para cima, ela vai trazer uma perspectiva, quer dizer, não, porque isso não deve ser muito maior. Não, porque o senhor diu, não, porque isso não deve ser um joção. Mas, por isso... Eu já estou descobrindo agora... Não, mas... filmando aí os laterais, esses altários são todos de madeira cedro, essa madeira não pega cupim fácil, então era autodidato os artistas, porque conhecia o madeiramento na época, eles são diferenciados do Altamor, porque o Altamor tem banho de ouro e aqui não tem, então o senhor vai deduzir, a data do corpo da igreja é 1774, e o nosso apogeu do ouro terminou em 1740, então ela surgiu na derrama do ouro, esses altários eram de madeira cedro, gastaram de 3 a 4 anos para fazer cada um deles, quem trabalhou nos altários foram Francisco de Lima Certeira, Aniceto de Sousa Lopes, Antônio Martins, Jerônimo Fussão e o Aleijadinho, o Aleijadinho era um empreiteiro, o contratante da ordem, era o maçom da ordem, no meio nós temos São Luís IX, rei de França, rei das cruzadas, à direita nós temos São Domingo de Gusmão, que está com a cruz de Lorena, que vai puxar como se fosse uma espada, e do lado esquerdo nós temos Santo Antônio de Pada, uma imagem executada pelo Aleijadinho, fazia imagem pequena, pois queria dinheiro rápido, o Aleijadinho é uma pessoa, um artista autodidata, morenado, filho bastardo, de branco com negra, mas os trabalhos de igreja grande, ele não conseguia resolver esses problemas, não tinha dinheiro todos os dias, então ele conversou com o quadro e fazia as imagens pequenas, então para essa igreja, ele fez quatro imagens, e todo o seu dinheiro que era adquirido em pouco tempo, ele gastava na noite, ele era boêmio, no entanto ficou pobre, só continuando filmando aí este altar, nessa posição que encontra a senhora, confiou, um pouquinho, a senhora um pouquinho para lá, isso tudo, eu vou olhar essa coluna aqui, ela está reta para vocês, e a de lá está torta, assim que vocês saírem daí, chegar até a outra, eu lembro, essa coluna, essa vai ficar torta, e a de lá vai ficar reta, que é um trabalho muito parecido com o painel que soubeu lá dentro, olha, perspectiva, está vendo, só pode deduzir como um 3D, você está visitando a igreja de São Francisco de Assis, só vai filmar esse altar agora, pois ele tem as duas colunas, porque esses dois últimos altares, quem executou diretamente foi só o Aleijadinho, pois ele queria deixar a marca registrada, e também 3 Anjos assinados, porque Maçom assina com 3 pontos, e ele tinha que camuflar, não podia mostrar para a igreja que era 3 pontos, então mostrava 3 Anjos, em cima tem um casal santo, Santo Lúcio e Santa Bona, Nossa, é tão raro ter igreja com eles, e São Francisco de Assis é o patrono da igreja, terceira ordem franciscana, se o senhor filmar o altar-mossa, ele não acha ele, cadê ele no trono? A igreja não é dele? Você não quer estar na igreja dele? Mas São Francisco, pela história de sua vida, humildemente, ele era pobre, então ele não se importava com as melhores posições, então ele veio para a lateral, lá atrás daquele Lúcio está a patrona da ordem, atrás do Lúcio, o negócio é fenomenal, a Nossa Senhora da Conceição, ela pesa 220 quilos, maciça, madeira, rosto vivo, urnos, brindos, coroa de prata, pinturas vegetais, e a base dela é banhada lá. Do lado direito, vem Santa Isabel, e do lado esquerdo, Santa Rosa, duas imagens de madeira, muito leves, 20 quilos, pois só tem o urso e os braços, o resto é uma armação, o padre utilizava dessas duas imagens, para enrolar a coroa portuguesa, pois ele recebia o perdão de indulgência, dos primários ricos, guardava, que era tudo em ouro, e a coroa confiscava. Antes do confisco de ouro, o padre colocava o ouro dentro do santo, fazia os fiestes, fazia as processões de volta da igreja, quando a coroa terminava o confisco, ele vinha com a processão para a igreja, e descarregava o santo, então o santo se chama Santo do Paulo. Sei lá, o senhor não vai aguentar, não. Deu para o senhor ter uma unção, o senhor vai ficar nessa posição, um pouquinho para trás, só olha lá em cima, que tem São Francisco, ajoelhado a Cristo, que é os dez mandamentos de Cristo, quero que o senhor olhe aqui lá em cima, é só para induzir o senhor para entender o detalhe, tem seis asas banhadas a ovo, correto? Então vamos lá, eu só induzi o senhor para o senhor ver o detalhe, na verdade, debaixo de Cristo, tem quatro asas, quatro, debaixo do braço, estão vendo? Duas de cada lado, mas em cima do braço de Cristo, não é asa, é o chifre do bode, é o chifre do bode, é o chifre do bode, é o símbolo da maçanaria, conseguiu montar aí? se eu quiser parar a filmagem, não, eu consegui, conseguiu? Mais em cima, nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade, lá no teto, quero que o senhor anote, eu vou falar, uma vez só para não perder a filmagem, o pai à direita, o filho à esquerda, correto? e no meio, nós temos um globo, que é as estrelas, que está o Espírito Santo, ali em cima do globo, debaixo do globo, tem três cabeças de anjo, as três cabeças de anjo, vai formar um triângulo, o triângulo é o símbolo da maçanaria, no nosso estado, e o triângulo é o símbolo da Revolução Francesa, significa igualdade, fraternidade e liberdade, logicamente, são vários maçons, para os fiéis da igreja, três anos significa assinatura do Alenjadinho, Antônio Francisco Luzio. A igreja, ela tem épocas, ela tem, por exemplo, nem tudo que a gente está vendo aqui, é da época do Alenjadinho. Sim, é da época. Não, não, eu sei, tem coisas que é do Alenjadinho, mas teve evoluções posteriores na igreja, teve intervenções posteriores? De trabalhos dentro e fora, estrutura, não. Essa pintura, por exemplo, na lateral. Não, a pintura já é de outro artista. É, então, é igualzinho um artista. Mas é da época dele? É da época, que é um pouquinho para frente. Tá. Os painéis, o da esquerda, é sobre segmento, beijo da tradição, que é o beijo de Judas. A moldura do painel, é a madeira que está na altura lateral, que é cedro, rosa. O branco que você está vendo, na moldura, é tabatinga. e o amarelo, é banho de ouro. Tabatinga, nós agradecemos mais uma vez São Paulo, porque a tabatinga, ela veio do interior de São Paulo, uma cidade que se chama Bálsamo, divisa com Mato Grosso. Ela está bem, né? A direita de São Paulo. A direita, nós temos painel correto, Santa Ceia. Para você ver, Santa Ceia, com pinturas vegetais. E quem fez essas? Alexandre Pia Vigo, com pintura dos dois painéis. O mesmo da pintura lá do Cristo. Porém, dez anos antes, 1849, devido a sua cobrança, a igreja não queria, mas depois chamou para fazer, fez lá. Não, 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 não fica assim. Você vai gravar? Não, não, eu estou gravando, Lúcio. Tá, eu vou falar para ele, para você, você não está gravando, não, né? Então, Lúcio Cristal Bacará Colorido, já tem dois no mundo, foi esse quanto? Você já está aqui, eu vou mostrar para o senhor, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse em outra parte do mundo, eu teria que ir, no Museu de Nuvem, Paris, na Sala 7, porque lá está o primeiro, Lúcio, o segundo é este daqui, que eu mostro, original, Lúcio Cristal Bacará Colorido, doado por Dom João VI, de 1816, são três tonalidades de cristais, verde, vermelho e branco, formado pelo próprio, Cristal Bacará, no meio dele é banhado a ouro, e a parte de cima, forma a coroa, portuguesa. São Luís Nono, rei de França, rei das cruzadas, em cima tem dois anjos, segurando o medalhão, e tem uma coroa, correto. São Luís Nono, rei de França, ele participou, de sete cruzadas, então as sete cruzadas, ele perdeu quatro, ganhando das sete, ele beneficiou a ordem terceira, mas depois de muita maldade, para adquirir terras, coisas, tudo, cuidado com o legal, para não cair, então ele, beneficiou a ordem, pegou aquelas terras todas, que ele adquiriu através dos erros, entregou o papo, e o papo é que analisou, então quer dizer, ele comprou sua santidade, deu para entender? não vou falar outra para lá, porque você está gravando, olha aqui em cima agora, você vai olhar, dois anjos, segurando um medalhão, chega para cá, porque o Lúcio está aqui, segurando um medalhão, está vendo, os dois anjos? são dois braços, é não, bacana você falar, dois braços, agora você vai olhar, com mais detalhe, o da esquerda, é braço, não é preciso, o da direita, é o fundo de São Francisco, porque São Francisco, sentiu a chave, tem a cor 1, e o outro, o rosto para baixo, São Francisco, e Santa Clara, que sentiu a chave, agora você, daqui você consegue, fazer o teto todo, consigo, a corra amarela e branca, é a cor do Vaticano, o forro, forma o fundo, de um barco, agora você, vai aproximar, lá na curvinha, você conseguir, tem uma portinha, lá uma mancha escura, tem lá, é, tem lá uma sacada, de um metro de largura, os escravos, circulavam lá em cima, tem um ferrinho, na beiradinha, que era para fazer, iluminação, da igreja, para ter missa, para os barões, mas você ainda, está na direção, da entrada dos povos, que é essa porta aqui, essa porta, a entrada do fico, seria lá, então lá, tem alguma coisa, diferenciada, para não, logicamente, não criar tudo igual, correto? Você, pega aquela bandagem azulada, debaixo da varanda, é tudo de madeira, imitando o mar, que as travessias, eram de Portugal, para o Brasil, e é tudo de madeira, e você pode pegar, essas duas colunas, da igreja, essas duas, mais verdinhas, está vendo? Aham. Dá emenda para baixo, é pedra, está bom? Dá emenda para cima, até lá em cima, no azul, é madeira, imitando o mar. Todas as colunas, você vai dar, dois passos para trás, não, aí não vai dar, você vai virar, filmar de lá, que tem menos claridade, você vai ver, na cabeceira da coluna, está vendo aquele trabalho, na cabeceira, você vai assimilar, isso você consegue assimilar, que é uma coruja, está vendo aquele trabalho, mas você não dá os olhos, na coruja, então são oito guardiões, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, só as cabeceiras, nessa coruja, interessante, se puxar, você vai ver, parece mesmo, com os guardiões, isso é tudo assimilado, porque é maçonaria, só tinha um artista, que fazia, que era aleijadinho, e não podia estar apresentando, isso perante a comunidade, se não, para e cortar o artista, e a maçonaria, o patrocínio, que era muito ouro, que doava, um homem para o altar, do bem, esse é o altar, à nossa direita, aí sim, nós temos aqui, Santo Lúcio, Santa Bona, protetor dos bens casados, a benfeitoria deles, naquela época, era confeitaria, confeitaria, é uma palavra, que a gente usa, e não pratica, porque confeitaria, é uma padaria, porém, o que eles praticavam, a gente custa fazer, infelizmente, a gente não vê, o lado deles, que eles trouxeram, naquela época, 90% era doado, para crianças idosas, que eles produziam, e 10% era para eles, então, com pouco ou 120%, e você não vê, a gente praticando isso, no meio, nós temos, Santa Rita de Cárcia, protetora das causas impossíveis, e dos mal desfazados, à direita, nós temos, São Gonçalo do Amarante, São João Evangelista, imagens originais, nunca foram restauradas, madeira maciça, pinturas vegetais, banhada a ouro, coroa de prata, execução da lei regia, e aquela, da direita? A minha direita, não é sim, lá embaixo, também a lei regia, São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, então, já tem três, feita por ele, e tem uma outra imagem, que é uma coisa, impressionante, como uma das imagens, são mortos mais bonitos, nós temos na região, vou mostrar daqui a pouco, do lado de cá, nós temos São Pedro de Alcântara, ele é padroeiro de Petrópolis, ele tem a coroa de prata, o olho no meio da coroa, é o olho maciço, ele é bem monitorado a imagem, por causa da igreja também seja, São João Batista no meio, o medalhão atrás do crucifixo, significando São Abraão, sacrificando seu filho Isaac, que também é da lei de Adina, o medalhão é dele? É. Esse medalhão, só um Abraão, sacrificando seu filho Isaac, se eu filmar aquele anjo, debaixo da coluna, cuidado com o derrota, esse anjo aqui, ele vai representar algumas coisas, que o olho já tinha em mente, que ele sabia, que nós teríamos problemas hoje, no futuro, porque se o senhor tem cinco funcionários, o senhor sabe qual que é o crucifixo, o senhor sabe o que é atrás, o senhor sabe que ele vai no médico, pegar um atestado, mas vai estar na balada, na sexta-feira. Olha, a gente tinha quatro aqui, nessa igreja, eu tinha quatro em outro prêmio, porém, esse daqui é o trabalhador, pois está segurando a coluna, com as duas mãos, cabelos carancolados, olhos abogalhados, queixinho furado, e, os lábios, puxa bem, que está apertadinho, porque está fazendo muita força, então, esse é o trabalhador, se eu filme um com o outro, você vai achar a diferença, e é o preguiçoso. Eles estão fingindo que estão trabalhando. Justamente, ele está com a mão na coxa, ele tem as características, que são as mesmas, ele está segurando a coluna, com uma mão só. Uma coisa que talvez, dê para o senhor filmar aí, mas eu tenho que perceber, chegar mais próximo, que todos os trabalhos da lejadinha, a mão, os dois dedos do meio, são juntos. Está vendo lá? E aqui, por quê? Isso é um círculo, um camuflo da minha senhora. Quais dedos? Aponta para mim aqui. Os dois dedos aqui juntos, então, está bom os dois do meio juntos, está vendo? Os outros são separados. Ah, sim. Se eu for lá no outro também, vai ter essa separação. Sempre os dois do meio juntos. Juntos. Agora, mas ele que talhou, ele que talhou todo os altares. Ele foi os discípulos no meio. Entendi. Opa, a cabeceira é eu, eu que esboço, eu que começo, e eu que termino para receber. Entendi. Ele precisava de dinheiro para se manter. Porque a vida dele era, provavelmente, era muito corrida também. E acho que ele desabafava na noite. E lá também, ele, aquele lá também tem os... Para mudar a posição dos anjos. Ah, tá. Mas também é a mesma coisa. Mesmo o olho. É porque cada um foi feito num período. Aham. Diferente de 5 para 10 anos, cada equipe de dois altares. Aham. Como se eu está dentro de uma igreja que é São Francisco, o púlpito aqui, bem trabalhado na madeira, você vai ver o teto. O teto tem uma meia-lua. Tem. A meia-lua representa a Santa Clara, que está lá do outro lado, que o senhor filmou. E debaixo desse outro teto aqui, tem o sol. Representando São Francisco de Assis. O irmão sol, irmã lua. Isso. Quando você está nessa posição, o senhor vai ver em cima o Papa. Em cima do púlpito. Aham. Ah, do púlpito. Ah, do púlpito. Ah, sim, sim. O Papa é no censo terceiro. Os papas, naquela época, se queria agariar a riqueza. Então, o senhor vai ver que o bastão que está na mão dele, tem uma cruz de três braços. Você vai filmar aí, sete pontinhas que tem a cruz. Ia para ver as sete pontinhas? O número sete na maçonaria é o número da perfeição. Tudo que o senhor está vendo é perfeito, porque foi a execução. E aí nós temos o Papa novamente, o Gonçalves III, com o bastão e a mesma cruz, dois cardeais, São Francisco ajoelhado, agradecendo a liberação das documentações. Porque São Francisco, quando bateu na porta do Papa, o Papa não liberou, porque São Francisco era pobre. Mas os cardeais notaram que os peregrinos eram únicos. Então, traziam divisa para ele. São Francisco morto na Pai de Baco, no século XX. E do lado de cá, nós temos o sonho de São Francisco. Ele sentiu a chaga, ele sonhou em descer Cristo. Mas nós todos sabemos que viveram os dois em épocas diferentes. e na parte de baixo, a imagem mais bonita. E é o amor. Vai ficar abaixo do degrau, o senhor vai botar. O senhor vai botar o degrau. Desse jeito, o senhor não vai conseguir ver, eu não vou falar. Mas, aqui ó. Imagem de Cristo morto, feita na cidade de Porto, em Portugal. Quem executou a imagem foi Antônio Augusto, Estrela Filho. A madeira é cedro, policromada, encerada, não tem emenda, é uma peça só. Perfeição, cabelos, a barba, rosto sereno, caixa tórax, os músculos, cor do sangue, mão esquerda, mão direita, os joelhos e os pés. Na posição que vai encontrar vocês, o senhor vai olhar acima da mão esquerda dele, da mão esquerda aí, em cima do ímbico, tá? Pra cima tem o abdômen, que você tem que ficar em pé, tá? Eu tô vendo. Pra vocês notarem, porque olhando o abdômen, levanta a respiração de vocês, e abaixa olhando o abdômen. A respiração de vocês, ele vai respirar junto com vocês. é bem realista. É. vai notar que se eu tiver uma casa grande, se eu tiver duas salas numa casa grande, você vai colocar tapete naquela sala e na outra, né? Então a igreja, o barão e a baronesa que doava, eles já vinham com essa ideia. Então eles compravam o piso importado, que é português, esse é todo em alto relevo, cada detalhinho desse, esse é original. Só que quando o barão comprou os pisos, a esposa cooptou. Por isso ela mandou trazer os brancos. Porque os brancos do lado, porque aqui é um tapete pequeno, ali é o maior. Aqui na frente são vários. Então ela deu a ideia de uma sala dela na residência, pra trazer pra igreja. Quando o trabalho ficou pronto, vou falar pro senhor, quando o trabalho ficou pronto, mandaram chamar o barão. O barão chegou aqui, e olhou o padre ali, não falou nada pro papo, saiu e foi embora. Aí o padre mostra, acabou, perdi meu barão. Que é o barão? Uma tia. Ele não, ele foi buscar a esposa, a baronesa. A baronesa olhou, tudo bem, aprovado. Aí o padre, lançou a palavra dele. Atrás de um grande homem, a uma. Grande mulher. Este arroco em cima, ele é feito de pedra, de subpedra, o óleo de baleia. Este arroco é feito pelo discípulo do Aleijadinho, Aniceta de Souza Lopes. Este aqui já era trabalho de arro, com o Aleijadinho já tinha outras frentes de trabalho. Aqui está uma das peças, que elas simplificaram na frente. Quase ninguém dá nada pra essa peça, quase ninguém, porque isto aqui é uma mortuária antiga. Aqui colocou o corpo das pessoas, que era colocada só no lençol. o Tancredo ficou no lençol, porque tinha um ritual da igreja. O Tancredo Neves está enterrado nessa igreja. E o ritual primeiro é o corpo no tecido, depois tira do tecido, aí é só o pessoal da ordem, depois vai pra urna, aí recebe só o pessoal da maçonaria, que quase ninguém sabe, pra depois liberar pro corpo. Então aqui, de onde viemos, pra onde voltaremos, isso daqui tem data, não adianta. Jacarandá Mineiro, e Jacarandá Baiano. Mas se o senhor chegar pertinho, o senhor que está filmando, o senhor vai ver na terra, que tem uma cruzinha. Ah, sim, sim. É porque vai precisar de uma lanterna. Aqui. Viu, por exemplo? Ela está ralinha. Ela vê que ela vai acender, lá pra ajudar o senhor. É uma dá pra ver. Não, mas é melhor. Tira a sua, tira a sua. Agora o senhor vai abaixar, entrar dentro dos olhos da caveira, não deixa da sombra, que o senhor vai ver dois comparsos da maçonaria. Tá vendo? Aham. Viu? Agora só vai entrar nas duas narinas, chega bem pertinho lá da narina, do lado esquerdo, a narina da esquerda. Um pouquinho abaixo, tem o número quatro. Espera assim. E do lado esquerdo, o número cinco. Aí só tem que ir com o outro, pra fazer. Estou vendo. Na parte de baixo. Aham. O quatro e o cinco. Isso. O que é isso? Esse é o número que vem junto, né? Com o símbolo de maçonaria e ordem. É trazer os poderes daquela pessoa. É parecida. Opa, virado. Interessante. São originais italianos. E nós não temos vidros desses, né? Mais de reposição. São originais. Essa igreja, ela realiza, não nos dias de semana, tá, gente? Mas num domingo, a missa mais bonita da cidade. Por quê? Ela vai apresentar uma orquestra com música barroca e música gregoriana. Se a orquestra for pro teatro, o senhor vai pagar 250 reais por pessoa, porque é uma peça teatral. Então nós reclamamos muito com o secretário e o prefeito, essa orquestra só toca num domingo aqui gratuito, perante a missa. Que é uma peça teatral. Por que que os turistas não podem ter um direito que muitos têm? Porque vai tocar lá no teatro uma vez por semana. Aí a pessoa, ah, vai tocar na quarta, você tem que sair de longe pra vir na quarta. Então você faz um programa, chega num domingo ou no sábado, visita os locais em torno, vem na missa domingo e não faz nada. Os palaússos são todos mármore, rosado, primeira sala a 16 graus, que é essa daqui, nesse quadrado. Vamos chegar aqui. Essa não tá gravada não, né? Tô. Primeira sala é essa daqui, que é 13 graus. ali tem três degraus, tá vendo? Três. Tudo que lembra três, lembra um triângulo, correto? Se a pessoa entrar pra direita ou pra esquerda, quando tá se entrando, camufla com cinco degraus. Se a pessoa não descobrir pra onde quer chegar. Aqui é simples. No outro lado é simples. Mas quando for só na direção da igreja, é três. Então vai lá, abre e fecha. Com três. Bem em cima tá a cruz que eu falei pro senhor. Lá são Francisco de Velhado, os dez mandamentos de Cristo. Aqui embaixo nós temos a coroa da Nossa Senhora da Conceição, no medalhão da Nossa Senhora da Conceição. Tá vendo? Deixa eu ver direitinho, tá? Abaixa um pouquinho dela, à direita o céu de castelo português, à esquerda cinco chagas de Cristo. Dá pra ver? Em cima da portada, três cabeças de anjo, que é significado assinatura e camuflar o triângulo. Mas a cabecinha do anjo, do meio, tem o chifre do bode. Correto? Ah, peraí. Sim, mas são dois anjos inteiros, né? Não, não. Não, não. A caveira é embaixo. Três cabecinhas de anjo, aqui em cima da portada. Tá. O do meio, a cabecinha dele, em cima tem o chifre do bode. Aí só volta lá em cima na coroa. Descarta a coroa, o medalhão de Nossa Senhora é a cabeça do bode, as duas fitas pra esquerda e pra direita é o chifre do bode, e é onde estão os três cabecinhas de anjo. Triângulo da Maçonaria, Revolução Francesa, queixinho do bode e a assinatura da Luiz Alí. Antônio Francisco Oswaldo. Ali, nós temos um jardim na igreja, olha na coroa. É uma entrada aqui, à direita, tá vendo? Vou fazer, olha. Vou sair aqui na frente, e sair pra esquerda. Então, esse desenho é uma linha do instrumento de orquê. Você não tá? Aham. As palmeiras, quatro à esquerda e quatro à direita, são as entradas das cordas. No sol, de oito horas da manhã, bem quente, a soma delas se encontra uma com a outra, formando as cordas ali. E aí, o que que tá escondendo essa linha? Ali no meio, onde tá aquelas areias, escondidas, ali fizeram o tapete da Semana Santa, mas ali tá camuflado o símbolo da maçonaria, que é o pentagrama. Passa lá depois, pra você ver. Vou. da igreja do Rosário, a igreja do Carmo, os pés diferenciam o que você está andando. E dependendo das praças, elas têm um triângulo, não é isso? Sinos, tanto faz lá de Tiradentes. São manuais, tá? Não tem gravação em Pernambraia, ou seja, essas coisas não. Se tiver o que tiver que tocar, tem que ir lá, subir. Eu vi que teve um rapaz, que a hora que você tava gravando, ele, tum, tum, tum. É o sineiro. É o sineiro que fez o toque fúnebre. Ah, o toque fúnebre. Então, a gente tava ouvindo quando a gente chegou. É um toque triste, porque ele é distante. É. Isso é um sino da data de fundação de localidade, 1390 quilos. Mas ele deu uma trinca, a trinca está do outro lado, não pode ter mais suas funções, então só pra fora. Aqui tá o barão e a baronesa, ou João Del Rey? É, barão e baronesa, patentes compradas. Tem um casarão ali do lado da igreja. Foram deles. Tem ilhas e beiras, que você aprendeu ontem, pra mostrar a nobreza da família. Em 1881, Dom Pedro II hospedou em São João Del Rey. Nesse casarão, vai inaugurar o trenzinho Maria Fumaça. É. Aqui tá a família dos Neves. Mas aqui não tá Tancredo, porque Tancredo é de uma geração mais recente. Vamos dizer assim. Então ele está na parte mais alta, com a esposa dele, Dona Risoleta. Essa parte que já não é mexida mais, tá? Porque tem muito mármore, Carrara. E a parte da frente que é utilizada, inclusive, que acabaram de se apontar de uma pessoa, uma senhora. Vamos ver pra que lado que ela foi, que era, mas colou. Ou ainda. Não, mas já vi. Tá vendo que se colou? Ó. Ó. Tá aqui, eu tô falando de cá, tá? Tá aqui. dando risa ao leite, Tancredo. Oi, pessoal. E aí, gostaram da visita à igreja de São Francisco e São João del Rey? Espero que sim. E se vocês gostaram, deixem seu like. Se vocês não gostaram, deixem seu deslike, deixem seus comentários aí embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, vê se você continua inscrito no canal. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva. E pra ajudar aqui o canal, tem... Você pode, fazendo tudo isso, você já ajuda o canal, mas você também pode contribuir financeiramente com o Pix, que tá passando aí na sua tela, ou então, entrando pro clube do canal, que o link tá aí embaixo desse vídeo. Tá bom? Até o próximo vídeo.